Fala gente, e aí? Gente, hoje eu vou falar pra vocês desse aqui, tá? O Skin So Soft, que é o creme depilatório da Avon, aquele que você passa e ele corta, ele remove o pelo. Gente, ele remove o pelo? Não, ele não remove, ele corta. É o que que ele faz, basicamente? Ele dá um corte químico na raiz do seu pelo, aonde tá crescendo ali, entendeu? É isso que ele faz. Ele funciona? Sim, ele funciona, gente. Só que ele, pra você usar ele pela primeira vez, faz um teste, tá? Pega um pouquinho, aplica ali na região e vê se não vai te dar irritação, alguma coisa do tipo. Por quê? Porque ele é um creme muito forte, ele é um creme, digamos que, cáustico, né? E eu tive problemas com ele, por quê? Porque quando eu comecei a usar, eu achava que eu podia passar até na minha alma, né? E passei no corpo inteiro e queimei boas partes, né? Por quê? Tem, bom, esse aqui tá sujinho, né? Aqui, mas não tem problema. É, você vai, é, você não pode passar, porque tem esse daqui que é o pro corpo e tem o pro rosto. Nem o pro corpo, nem o pro rosto, você pode passar em partes sensíveis. Como suas partes da frente, sua parte de trás, bem a parte de trás mesmo, assim. Nas nádegas ainda você pode passar, você não pode passar bem ali no bonito, né? Vocês entenderam? Não pode, por quê? Porque é uma região que queima. Queima. Virilha, queima. Essa região, tecido sensível, queima. E, é, ah, eu vou passar o do rosto, é o do corpo no rosto. Não, porque o do rosto, ele é mais fraco. Sem contar, gente, que cheira, é, cheira galinha queimada isso. Por quê? Ele tá dando um corte químico ali, é um produto muito forte. Ele tem ativos ideotanques, ó, com complexo hidratante. Tem, mas meio que não resolve, porque, gente, é um produto cáustico. Ele vai hidratar? Pode ser que sim, mas muito pouco. Por quê? Porque o cáustico, ele não tá deixando essa hidratação permanecer. Você tá entendendo? É, e o que que... Eu passei aqui, tá, gente? Você tem que deixar ele agindo por dois minutos e meio. Aí, o seguinte. Passou esses dois minutos e meio, Se você tiver uma espátula, bem. Se você tiver uma... Uma esponjinha, bem também. Se não, você pega a própria lateral dele e faz assim, ó. Tá vendo que tá removendo? Tá removendo o pelo? Ó. Removeu, né? Então, quer dizer que tá bom. Ó a diferença. Esse aqui, ó. Ó os pelos aqui. Entendeu? Removeu. Então, agora eu posso terminar de tirar ou com a espátula ou com uma bochinha. Gente, ele funciona? Ele funciona sim. Só que ele até dá uma clareada na pele pelo fato de ser cáustico, né? Só que você só pode passar em pele... Vamos dizer assim, a pele é onde o sol bate, né? Porque se você passar em áreas íntimas, no ânus, pronto, né? Pra quem não entendeu. E... Aqui, gente, ainda dá uma queimada, viu? Se vocês quiserem passar o de rosto aqui, vocês podem passar. Provavelmente, vocês vão ter que deixar mais do que dois minutos e meio, mas... O de rosto aqui, vocês podem passar. Mas eu não tô dizendo que não... Que não possa queimar. Porque pode queimar, sim. Mas é isso, galera. Eu espero que tenha sido útil esse vídeo. Ele não é caro. Ele é da Avon, tá? Ele sempre... Na maioria das vezes, ele tá abaixo de 20 reais. Às vezes, de 16,90. Às vezes, 9,90. Varia da campanha. Esse é da Avon. Existem outras marcas. Em dois minutos e meio, esse daqui já começa a agir. Tem alguns que são mais tempo. E eu já testei realmente que são mais tempo. Eu optei por esse por quê? Somente dois minutos e meio. E removeu? Vocês viram que removeu, né? Então, a imagem vale mais que mil palavras. Mas, gente, valeu. Espero que vocês tenham gostado da dica. Curte o vídeo. Compartilha. Passa pra frente. E se inscreve no canal. Pra dar incentivo pra gente continuar e trazer cada vez conteúdos melhores. Agradeço a todos. E tenham uma ótima tarde. Tchau, tchau, gente. Obrigado. E aí Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.